Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Medeiros e sejam bem-vindos ao meu canal TGS Tutoriais e Dicas. E neste vídeo vou ensinar como recuperar o tamanho total do HD externo. Como vocês podem ver, estou com um HD externo de notebook da marca Samsung de 500 GB. Ao conectar o HD na porta USB do computador, foi reconhecido somente 232 GB. E como vocês podem ver, não tem nenhum arquivo no HD. E esse bug aconteceu depois que eu conectei este HD no meu Xbox 360. E com esse bug, acabei perdendo todos os meus arquivos. Pessoal, mesmo vocês tentarem formatar o HD, ele não vai voltar o tamanho exato. Vou estar formatando o meu HD para vocês verem que não vai voltar os 500 GB. Mesmo após formatar, vocês podem ver, ainda só está reconhecendo 232 GB livre. E para corrigir este bug, vá na barra de pesquisa e digite Partições do disco. Clique nesta opção. Logo em seguida, vai aparecer esta tela. Gerenciamento de disco. Localize o seu HD externo. O meu está localizado no disco 2 e está dando um valor de 465 GB. Este é o valor exato que vou conseguir recuperar. Por algum motivo, o meu console do Xbox, ao conectar o HD, criou esta partição no HD como não alocado, com esta listra em preto. Por isso, meu HD de 500 GB ficou somente com 232 GB. E para realocar esta partição novamente e permitir você utilizar o total de armazenamento que o seu HD te permite, vá na partição que está ativa em azul e clique com o botão direito do mouse e vá nesta opção, estender volume. Clique em avançar, nesta tela, não altere nada. Este é o valor que não está alocado, de 232 GB, que vai ser realocado. Só clicar em avançar e em concluir. Bom pessoal, é importante frisar que este procedimento também vale para SSD, pendrive e cartão de memória. Enfim, que não esteja reconhecendo a quantidade correta, ok? Vou ficando por aqui, mas antes de ir, peço que deixe seu joinha no vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você sempre receber as novidades do canal em suas notificações. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho